Patrícia, estou com 37 semanas, meu muco já saiu, o que eu faço? Me ajude, que amor! O tampão mucoso, certo? O tampão mucoso é normal ele escapar, sair aí próximo do seu parto, tá? Você está com 37 semanas, está na contagem regressiva já para o nascimento do seu bebê, seu bebê já pode nascer a qualquer momento porque ele não é mais considerado prematuro, ele já está pronto para o nascimento, tá? A partir do momento que o tampão mucoso saiu, claro que a mulher ela fica mais vulnerável porque o tampão mucoso é como se fosse uma barreira, tá? De proteção para o bebê, para o útero, contra infecções e entrada de fungos. Então agora você deve redobrar aí a sua higiene, tomar bastante cuidado, tá? Você também precisa marcar uma consulta, tá? Ali no seu pré-natal e passar essa informação para o seu médico para que ele também possa ficar ciente de tudo que está acontecendo ali na sua gestação.